Fala galera, beleza com vocês aí que estão acompanhando as notícias e tudo mais E tá aí muito em dúvida sobre essa coisa do assassinato que foi feito em Foz do Iguaçu É, creche lamentável Bom, vamos lá A galera tá fazendo umas confusões, que é importante esclarecer aqui Muita gente ficou assustada quando a polícia disse que não foi crime político Eu vou explicar porque a polícia tá correta nesse caso Bom, crime político estava presente na Lei de Segurança Nacional Como ela teve as mudanças da lei e tudo mais Existem umas certas diferenças, o que é crime político e o que é crime por motivação política Preciso te entender aqui Bom, o crime por motivação política é quando eu, por exemplo, estou em algum lugar Eu voto no candidato Zequinha E tenho o candidato Joãozinho E eu sou do candidato do Zequinha e eu dou um tiro em alguém do candidato Joãozinho Tá? Então, essa pessoa acaba morrendo Então, é um crime por motivação política O que é o crime político? É quando há uma ameaça à Segurança Nacional e às instituições do Estado Então, esse é um crime político O crime político é mais sério O crime político é mais sério Ele envolve o Estado, a nação Então, por isso que a polícia está correta na sua afirmação Tá bom? Então, entenderam a diferença entre crime por motivação política e crime político? Então, gente, é isso aí Se inscreve no canal, ative o sininho E seu joinha E seu joinha Ok? Então, é isso aí Valeu E se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí Obrigado.